Olá, boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas ao canal do Centro de Música do SESC. O Centro de Música é um programa de ensino não formal do SESC São Paulo, presente nas unidades Consolação, Guarulhos e Vila Mariana, e também no ambiente virtual. Acompanhe toda a programação do sescsp.org.br barra Centro de Música e nas redes sociais. Confira a produção de lives, aulas, palestras já disponíveis aqui no canal, que é um acervo especial para quem estuda ou para quem curte música. Eu sou Rosa Silveira, da equipe de programação do SESC Vila Mariana, e estão conosco hoje os intérpretes de Libras, Vânia Mantouvan e Tiago Coimbra. Hoje nós continuamos o projeto Música e Outros Pensais, que tem como objetivo estimular reflexões em torno da linguagem musical, abordando o seu diálogo com outras linguagens e outras áreas de conhecimento. Participe, escreva suas perguntas aí no chat. O tema de hoje é Música e Psicanálise, Caminhos da Escuta, e os nossos convidados são Maria Rita Kell, que é doutora em Psicanálise pela PUC de São Paulo, atua como psicanalista há 40 anos, realizou atendimentos na Escola Nacional Florestan Fernandes, no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Guararema, aqui em São Paulo. Integrou a Comissão Nacional da Verdade entre os anos de 2012 e 2014. Também atuou como jornalista e continua publicando em jornais e revistas. E ela está preparando um novo livro chamado Conversa Solta, que deve ser publicado em 2022. Possui vários livros publicados, claro, entre eles O Tempo e O Cão, A Atualidade das Depressões, que recebeu o Prêmio Jabuti de Livro do Ano de Não-Ficção, em 2010. Além de Videologias, Ensaios sobre Televisão, em parceria com Eugênio Butti, 18 Crônicas e Mais Algumas, Deslocamentos do Feminino, Bovarismo Brasileiro, e Neném Outra Vez, com Laerte Coutinho. O mediador será Tiago Nistal, psicólogo, musicoterapeuta e facilitador de aprendizagem. Ele tem graduações em Comunicação Social e Psicologia e pós-graduação em Investigação e Musicoterapia, Dinâmica dos Grupos, Moderna Educação, Metodologias, Tendências e Foco no Aluno. Atualmente é aluno especial de mestrado na disciplina Avaliação Psicológica Interventiva do Instituto de Psicologia da USP. Tem experiência na área de Educação Corporativa, conduzindo programas de Gestão das Emoções, Gestão do Estresse, Formação de Líderes e Formação de Facilitadores. Maria Rita Kel, Tiago Nistal, é um prazer imenso tê-los conosco. E eu passo a palavra ao Tiago Nistal, desejando que tenhamos uma ótima live e que você em casa participe. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse encontro. Eu quero parabenizar o Sesc e Vila Mariana por esse lindo projeto que articula a música com outros campos do saber. E quero também aproveitar para mandar um abraço aos educadores musicais do Centro de Música, com quem já tive o prazer de estar mais de uma oportunidade. Bem, tecer conexões entre música e psicanálise não é exatamente algo novo, mas eu acredito que seja ainda um campo cheio de possibilidades. a música é arte, que também é ciência, a psicanálise é ciência, que também é arte. Essa toca do coelho é bem profunda e, para me ajudar nessa caminhada, eu terei a imensa honra, o privilégio, de mediar a conversa com uma das mulheres mais inteligentes, corajosas e criativas desse país, Maria Rita Kelp. Boa noite, Maria. Boa noite, Tiago. Muito obrigada. Acho que foi um pouco demais, assim, uma das mais inteligentes. Não fizemos essa mensuração ainda, mas muitíssimo obrigada. Obrigada pelo convite, obrigado ao Sesc. E para falar, na verdade, eu nunca pensei em articular música em psicanálise, então hoje vai ser muito interessante, porque eu vou ter que improvisar bastante, coisa que eu gosto até. Mas música, e principalmente música brasileira, e principalmente o samba, são, assim, a água em que eu fui batizada. Então, não que eu toque nem nada, eu só tenho um repertório, minha vida foi muito em meio à música, e a gente que tocava e cantava músicas. Então, fico muito contente também com o tema. Obrigada. Estou à disposição. Então, eu sugiro a gente começar por aí. Qual é o lugar, qual é o significado da música na sua vida, na sua trajetória? Tá, quer dizer, claro que não é para falar muito de mim, mas, resumidamente, é um significado, digamos, fundante, no sentido que está nos primórdios da minha vida, porque a família da minha mãe, meus tios maternos, eram uns boêmios muito legais, e que não eram aqueles boêmios que vai para a rua, que vai para a night, que soma, eles tocavam na casa da minha avó. Faziam roda de samba, que tocavam, assim, um deles era grande músico. mas, assim, ir à casa da minha avó materna, Campinas, minha avó Sara, Bicalho, Bicalho, eu sou do nome do meu avô, que já tinha, morreu quando era muito criança, então eu conheci o povo. Mas ir à casa da minha avó, para as férias, ou para o domingo, virou um encantamento para mim, porque acabado o tal do almoço de domingo, algum deles pegava o violão, e daí a gente se... a gente, eles, né, eu estava ali de figurante e de criança, com meus irmãos também, muito encantada, ouvindo sambas. Então é como se eu... aquela história de que o Obelix, o personagem do Asterix, tinha uma imunidade, que ele caiu na poção mágica, no caldeirão, eu caí no caldeirão do samba. Assim, e não é mérito meu, é uma sorte biográfica, digamos assim. De modo que isso me acompanha, todos eles já morreram, meus tios, minha avó, antes, meus tios, minha mãe, todos já morreram, mas eu tenho um repertório, quando o Washington Liveto foi sequestrado, que ele disse, e eu achei muito admirável, que ele ficava, para ele, 45 dias em cativeiro que ele ficou, que ele, para não se entediar, ele ficava rememorando, trechos de Shakespeare, de Dante, de... Enfim, eu tenho repertório de samba, espero que ninguém tenha essa ideia, de me sequestrar, mas para 45 dias de cativeiro, sem repetir. Então... Então é isso, assim, em relação com a música, eu aprendi violão, mas não estudei o suficiente, se sou ruim, não... abandonei, eu gosto muito de cantar, apesar de ser rouca, já participei de algumas bandas, na faculdade, a gente formou um grupo de música, eu cantava, enfim, essa é a minha relação, também não vou falar muito de mim, mas só para... E aí a memória fica muito, eu tenho muita música de cor, com afeto, cor no sentido que é de coração, a palavra de cor quer dizer de coração, então eu tenho muito. sim. E a música tem realmente essa capacidade de trazer memórias afetivas muito potentes, não é? Sim. E você lida com a escuta, há muitos anos, lida com a escuta em um outro território, exercendo uma outra função, mas eu queria saber de você, Maria, vivendo no país que nós vivemos, onde ainda existe muito preconceito com a psicoterapia, a saúde mental ainda é um tabu, o que você teria a dizer sobre o que é a psicanálise para quem não sabe nada sobre isso? O que é a psicanálise propõe? Interessante. Quer dizer, a psicanálise foi uma invenção genial do seguido de Freud, no final do século XIX ainda, todo mundo pode dizer ah, mas então, coisa antiga, está ultrapassada. Ela não é ultrapassável pelo seguinte, o Freud era um médico, não é? E ele começou a atender, no final do século XIX, como médico ainda, mulheres que tinham estranhos ataques que não eram bem epiléticos, que às vezes ficavam paralisadas, tinham umas contorções, uma outra não conseguia beber água, tinha uma repulsa, enfim, e ele, que eram as histéricas, já eram chamadas de histéricas, não foi ele que criou esse nome, histérica vem de isternos, que é o útero, quer dizer, do latim, que era como se elas sofressem de um fluoro uterino, uma coisa assim, havia muita, muita desinformação, aliás, não havia informação ainda, e muito preconceito também por serem mulheres, hoje a gente sabe até que existem homens histéricos, mas, e Freud começou a escutá-las, uma falou alguma coisa, outras primeiras histéricas, e queriam falar, queriam falar, né? Então, ele começou a entender que mais importante do que medicar, do que examinar o pulmão, o coração, o útero, sei lá o quê, era escutar. E ele estabeleceu uma primeira relação, claro que eu não vou dar um curso de Freud aqui, não me preparei para isso, mas ele estabeleceu muito rapidamente uma primeira relação entre o sintoma histérico que observem, hoje vocês, não, os histéricas continuam existindo, os tipos, os tipos psicológicos, né? Com as nossas estruturas, os nossos sofrimentos, são os mesmos, neurose obsessiva, histeria, perversão e psicose, né? Então, a histeria, para começar daí, ela continua a existir, só que hoje em dia ela se apresenta de uma maneira completamente diferente, e também não vou teorizar sobre isso. O importante é que o Freud percebeu na época que a histérica, como ele dizia, sofria de reminiscências, ela tinha alguns restos de recordação de alguma cena, às vezes, verdadeira ou não, de sedução infantil, né? Isso não quer dizer que todas foram abusadas e seduzidas, quer dizer que quando a criança começa a desenvolver, a sentir até por uma questão, ela tem órgãos sexuais, mesmo que sejam crianças, e começa a sentir sensações agradáveis e confusas, né? E na época ninguém ensinava ninguém o que era nada, foi a época mais puritana da cultura, no 18 não era, e a partir dos anos de meados do século XX já deixou de ser, mas o século XIX foi a época mais puritana da cultura. então essas pessoas, sejam homens ou mulheres, principalmente as mulheres, os homens, assim que amadureciam fisicamente, né? Desde aquela época e há muito tempo atrás, podiam frequentar prostitutas, por exemplo, né? e as mulheres não sabiam o que lhes acontecia e ao mesmo tempo criavam estranhas fantasias para tentar compreender ou tentar sossegar aquilo. Enfim, não quero ir muito longe, mas é a partir dessas mulheres que falavam e uma delas, principalmente, diz, eu quero falar, não precisa me examinar, eu quero falar, me deixa falar, né? Aí a psicanálise vai surgindo daí, e ele... Sim, eu às vezes faço uma piadinha recorrente, tirando um pouquinho de sarro dessa moda das startups, falando assim, olha, tem uma startup incrível, muito de vanguarda, de um senhor que chama Freud, que é a psicanálise, e ela é de vanguarda até hoje, né? Porque o recado que ele traz é que nós não estamos tão no controle quanto gostaríamos de acreditar, ainda é um recado cujo... que traz muita angústia, as pessoas custam a acreditar que não estão tão no controle quanto gostariam, né? E a psicanálise é o avesso do controle. Claro que algumas coisas a gente controla, né? A gente não faz xixi na rua, tem que controlar, não tem jeito, tem que esperar chegar no lugar que tem o banheiro. Tem muitas coisas que a gente controla, a minha vontade de esfaquear uma pessoa, eu posso, não posso fazer isso, mas a diferença é que hoje em dia, com a psicanálise, bom, ela também liberou os discursos na sociedade em geral. Então, eu posso admitir que eu estou sofrendo porque eu gostaria de esfaquear uma pessoa, né? Eu não vou esfaquear, mas o fato de eu poder admitir isso me livra, em primeiro lugar, de ter que formar uns sintomas obsessivos todos culpados e ficar me atormentando e, ou então, no outro caso, me livra de, de repente, perder o controle e esfaquear de verdade alguém. Então, esse acesso ao inconsciente e a fantasia, que nem sempre é inconsciente, mas às vezes é enigmática, às vezes nos constrange, né? Poder compreender, poder dialogar com isso, mesmo que você esteja fora de uma análise ou que você já tenha feito análise, mas não precise continuar para o resto da vida, quer dizer, isso, um dos problemas de saúde, pelo menos de uma parte da humanidade, que não eram problemas de saúde física, eram problemas, digamos, de questões, conflitos mentais, psíquicos, que refletiam no corpo, constipações, paralisias histéricas, suores esquisitos, enfim, todos os tipos de, né? De vários tipos de doenças psicossomáticas, a psicanálise percebeu que o importante era escutar essas pessoas e não interná-las em hospitais psiquiátricos ou dar eletrochop nelas ou puni-las, não é? Porque tem tendências psicopáticas, sei lá o que. Esse medo... Foi um novo século das luzes, pelo menos do ponto de vista da vida individual. E esse medo da loucura ainda permanece, né? Bastante vivo na nossa sociedade. Nós devemos ter medo da loucura, mesmo porque a psicose também existe, não é? Fazer só uma observação paralela aí, a psicose existe e também se você escutar o psicótipo, você vai ver que, em primeiro lugar, ao contrário do neurótico, ele não racionaliza as coisas. Então, um psicótipo sófono, assim, não posso fazer muita teoria, mas como ele é menos capaz de reprimir, recalcar, que ele tinha nesse canal, né? Os pensamentos que ele não devia ter ou as percepções, porque vejam, nós neuróticos, pelo fato de que a gente, nós somos estruturados pelo mecanismo do recalque, não é? Muitas vezes, percepções que estão na nossa cara, nós também não queremos ver, porque nos incomodam, porque ferem o decoro, porque, enfim, já o psicótico, como ele tem um déficit nesse, exatamente nesse, nessa possibilidade de recalcar, não é? Ele, se você não escutar, você vai ver que ele está percebendo no laço social, não é? Em volta dele, na família, coisas que os outros não percebem. E aí, como é muito doloroso estar percebendo aquilo, ele estrutura um delírio para tentar expressar aquilo de uma outra forma, vamos supor, um psicótico que, desde cedo, foi muito, 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 muito grudado na mãe e a mãe muito grudada nele, porque ninguém gruda muito na mãe se a mãe não quiser também, não é? Então, se desenvolveu mal. E a mãe, estou dando um exemplo bem fictício, assim, a mãe foi abandonada pelo pai, tem uma relação, não é, um abuso sexual, como a gente fala hoje, mas tem uma relação exagerada com o corpo daquela criança, afaga demais, se gruda demais, ele pode se tornar, e não dá limites, enfim, falta, precisa muito mais do que isso para se tornar um psicótico, mas não supor que ele se torne um psicótico. E um dia ele tem um delírio, minha mãe quer casar comigo, minha mãe quer ir para a cama comigo, minha mãe, e todo mundo, vamos dar remédio para esse menino, vamos dar remédio, né? e às vezes, ou então assim, minha mãe quer me matar, minha mãe quer me esfaquear, algo ele está percebendo, só que é muito doloroso o que ele está percebendo, aí ele começa a montar outros delírios, tem bruxas nessa casa, tem um gênio do mal que está assoprando uma coisa no meu ouvido, tudo isso são dificuldades de elaborar percepções muito primárias às vezes muito muito toscas, quer dizer, mas que são muito fortes. Não vamos falar de psicose, enfim, só quis dar esse exemplo porque acho que é importante incluir a psicose e o tipo que é o tipo que é impossível porque não vai para os consultores de psicanalista que são os perversos, esses que realmente se sentem no direito de ir além dos limites que a gente chama da lei, que impede um excesso de dinheiro. E não sentem culpa, né? Não sentem remorso. Não sentem remorso. Ou seja, eu já fui enganada, digamos, por paciente perverso que diz, ah, não, você tem razão, sei lá, não vou mais abusar do meu irmãozinho pequeno, não, você tem razão, não vou mais deixar a minha namorada angustiada até ela assustar, sei lá, seja o que for. E um dia dizem para mim, eu menti para você. Ficou a maior cara de pau. Eu não mudei nada, menti para você. Uau, uau. É. Nessa hora você fala, então, chega, não estou aqui para isso, né? Que difícil. Eu ainda estou lendo o seu livro O Ressentimento e eu estou achando incrível e gostei muito dessa definição do Ressentimento e me corrija, por favor, se eu estiver entendendo errado, de que ele é uma mágoa junto com uma raiva, uma covardia, uma falta de ação no momento oportuno e que gera essa ruminação sistemática desse sentimento do passado. O Vygotsky, tentando amarrar as duas pontas da psicanálise com a música, Vygotsky, no Psicologia da Arte, ele afirma que as artes, em geral, não só a música, são uma técnica social do sentimento. Você acha que a relação da escuta musical pode ser uma forma de elaborar e não se tornar esse ressentido? Nunca tinha pensado nisso, sinceramente, e não vejo que... Porque o ressentido se torna ressentido, não é porque não tem repertório, digamos. Quer dizer, a música pode servir para muitas coisas, depois eu gostaria até de dar um exemplo de uma cena de consultório. Às vezes, você pode romper uma melancolia cantando uma música, depois você me lembrava e eu queria dar um exemplo. Mas eu não vejo por que a música poderia impedir alguém de se ressentir. Porque o ressentido não é que ele não... a música pode alegrá-lo, a música pode torná-lo momentaneamente mais animado, sair um pouco das suas ruminações, sim, daquilo, ah, o que me fizeram, perdoa. Sim, mesmo porque mesmo o pior dos ressentidos não passa todos os dias, ele faz outras coisas. Agora, eu não vejo como a música podia ajudá-lo a elaborar o ressentimento. Porque o ressentido, a operação do ressentimento é para tentar blindar o sujeito da sua divisão subjetiva, justamente. Isso que todos nós temos, que tem uma parte de nós que está muito de acordo com quem nós somos e uma parte que está muito em desacordo, comigo no desavim, como diz Fernando Pessoa, como escreveu o Fernando Pessoa, o ressentido é o contrário, ele tem para ficar 100% de acordo com ele mesmo, porque tudo foi o outro que fez. Então, tanto que quando eu escrevi o ressentimento, do final do livro, eu digo, o contrário do ressentimento seria o arrependimento. Se você pisa na bola com alguém, se você... Mesmo se você sofre algo que o outro fez, porque você se deixou enganar, se deixou seduzir, se deixou ir atrás de uma promessa mirabolante, evidentemente, para te enrolar, aí você se ressente e você tenta dizer, não, é o outro que fez, o outro que fez, o outro que fez. Se você percebe a sua participação naquilo, e para isso serve uma análise, mas espera aí, que interesse você tinha para ceder nesse momento? Por que você deu esse poder todo para o outro? Será uma esposa que se casa com um homem rico e acha que ela vai ter todas as benesses e depois o cabra, o cara não é legal, o cara é possessivo, o cara bate nela, é o contrário, o cara tem uma amante, seja o que for, e ela fica infeliz, mas não quer abrir a mão das regalias. Às vezes, não é nem as regalias, porque você pode, num divórcio, estripar o cara, se for lá o cara, tem mulher que consegue fazer isso, mas às vezes não quer deixar de ser a senhora fulano de tal, com status que aquilo dava, etc. Ela pode passar o resto da vida ressentida, ele acabou com a minha vida, ele estragou, ele tirou na juventude, mas ela participou disso, aí que a ideia do ressentimento é essa. E não se responsabiliza pela parte que cabe a ela. Exatamente. O Nietzsche diz que o ressentimento é uma vingança adiada, porque não é só isso dele ficar o resto da vida ressentido, o ressentimento, vamos supor, essa esposa que fica com esse marido, dia a dia ela se vinga dele tentando deixá-lo culpado, dia a dia, ou se não for todo dia, uma vez por semana, enfim, ela está se vingando, mas é uma vingança, enfim, ela está prolongando aquele, ou às vezes ao contrário, fica quieta, 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 cinquenta anos depois cobra tudo, fica quieta e emburrada com um cara de infeliz, não diz o que é, eu estou falando de mulher, podia ser um homem, o exemplo que eu dou no livro, que é o protagonista de um livro chamado As Brasas, usando a mara, é isso, é um cara que vem, não sei quantos anos depois, encontrar o amigo e tenta matá-lo, não, não, encontrar o amigo para numa noite, junto ao fogo, tomando um conhaque, sei lá o quê, vim cobrar o que o amigo tinha tentado fazer 20 anos atrás, que é tentar dar um tiro nele numa, porque ele, enfim, estava disputando a mesma mulher, né, só que na hora o cara não reage, fica quieto, e todo mundo dizendo que livro lindo, que livro sensível, e eu achei aquilo de quinta, o meu drama de quinta, embora o Mara tem outros bons, inclusive um sobre canudos, né, esse autor, enfim, isso é para falar de ressentimento. Qual é o exemplo que você pensou em dar, de consultório, de cantar? Ah, tá, tá, era essa pessoa, né, que tinha sido deixada pelo marido, ele estava com outro, etc., e ela não conseguia deixar de amá-lo, não conseguia perdoá-lo, e aí eu cantei o samba da dona Ivone Lara, falei, peraí, vou cantar uma música para você, e aí a música, não vou cantar inteira, vou cantar só o trechinho que fala disso, né, que é assim, você me abandonou, oh, eu não vou chorar, mas ei de me vingar, não vou te ferir, eu não vou te envenenar, o castigo que eu vou lhe dar é o desprezo, eu lhe mato devagar, e aí ela ficou assim, eu falei, vou cantar de novo, aí cantei de novo, finalmente ela riu, e eu falei, é isso, foi uma inspiração de momento, eu não faço isso toda hora, eu fiz outra música, eu não conseguia para quebrar um pouco as repetições, às vezes, mas essa para mim, na hora eu senti assim, foi uma sacada, de vez em quando os canalistas temos isso, uma sacada, o resto a gente vai fazendo o que pode. Muito bom, essa é uma definição de encantamento, de cantar para o outro, e nesse cantar, na escuta do outro, do seu cantar, ele se encanta. É, não queria que ela se encantasse, não, queria que ela se tocasse, não queria, porque não é, porque não é, não é seduzir o paciente, percebe? foi uma vez só que eu fiz isso, uma ou outra vez eu canto uma coisinha assim, a ideia não é seduzir a pessoa, a ideia é botar a pessoa de cara com uma coisa, que se você falar na forma de uma interpretação, de repente você já falou muitas vezes, aquilo já não, não é a ideia de encantar, eu sei que a música encanta, eu concordo totalmente com você, mas quando num consultório a gente se vale ver alguma coisa assim, não tem uma, quer dizer, pelo menos eu canto usar isso, ah, agora, desculpa, deixa o meu celular tocar e não aparece aí? O som piorou bastante agora, está mais fechado. Eu tenho que fazer alguma coisa, só me ouço. Eu também sei o que está vendo. Vou sair daqui, não é? Não. Caiu, já deve estar voltando. Estou lendo umas perguntas aqui, eu já vou fazer para ela, tá? Da Miriam, Miriam, que legal que você está aqui, minha colega, musicoterapeuta, João Barreto, a Cioli Nins, sublimação à arte. Você poderia falar de possíveis relações entre a canção e educação sentimental e o trauma social. Marília Caldeirão. Bom, a gente vai esperar um pouquinho, ver se a Maria consegue retomar a conexão. tem uma pergunta aqui, bem mais técnica, do Douglas, sobre a política de regulamentação da musicoterapia e da psicanálise, de acordo com a CBO e o MEC. eu acredito que, eu duvido que a Maria entre nessas questões mais burocráticas, mas vamos ver. Qual é a questão? Voltamos. Tem uma pergunta do Douglas aqui, assim, boa noite, como articular a política de regulamentação da musicoterapia e da psicanálise de acordo com a CBO e o MEC para atuar nessas áreas nos equipamentos sociais e saúde? Olha, adoraria te responder, mas eu não tenho a menor ideia. É, imaginei. Mas tem uma outra, muito interessante. nem sei se é o MEC, nem se é o MEC que tem que fazer isso, não serve a saúde, não sei. Eu também não. Eu acho que tem a Lílian... Eu não sei se soube, depois você me diz. É, eu também não sei. Uma pessoa que eu sei que poderia responder é a Lílian Coelho, musicoterapeuta. Mas tem outra aqui que eu achei bem interessante. Marília Calderon, prazer ouvi-los. Maria Rita, você poderia falar de possíveis relações entre canção e educação sentimental ou barra e trauma social? Marília Calderon. Oi, Marília. Prazer em te ver aqui. A gente se conhece. E a Marília, aliás, ela sim é uma cantora e compositora e toca e, enfim, então, ela está me perguntando, mas ela que devia me dizer. Não é? Peraí, a pergunta, então, deixa eu ver possíveis relações entre educação sentimental? Vamos uma coisa ou outra, não é? Eu acho que a canção, sim, pode participar muito da nossa educação sentimental. Pode realmente participar e sem que a gente queira. Você não precisa buscar, não é? E educação e deseducação também, porque não quer dizer que tudo que a gente fantasia, cada um por sua conta, a partir das canções que escutou, nem todas nos amadurecem sentimentalmente, não é? algumas ao contrário, nos fazem mais românticos, com expectativas mais ainda irreais sobre o amor, não é? Mas, sim, a música, de qualquer maneira, quer dizer, primeiro, que ela é, ela é pulsional, ela movimenta a pulsão. Então, a música pode, por exemplo, nos desdeprimir, ou pelo menos, nos dar um caminho para a dor, quando alguma coisa acontece, não é? Uma separação amorosa, por exemplo, que é o tema de tanta música, então, eu vou pegar esse, que é um dos mais óbvios, não é? Ela pode nos dar caminhos para expressar a dor. Eu não sei quem já viveu isso aqui, isso comigo já aconteceu, em muitas situações, não só de coisas amorosas, de angústias da vida, enfim, que de repente vem uma música, vem uma música, você não sabe por que você tem tanta vontade de cantar aquela música, e de repente aquela música está dando um nome, ou está dando um, está dando um outro enredo para o que você sentiu, quer dizer, está perto do que você sentiu, mas tira você do seu enredinho repetitivo, você encontra num, num Gilberto Gil, num Chico Buarque, num Cartola, num, enfim, tantos, tantos, no Brasil é realmente um caldeirão de músicas muito, muito, músicos e muito boas canções, ela às vezes nos redireciona, sem você estar esperando aquilo, não é? E dá voz do que você está sentindo às vezes, não é? E, tá, essa música que eu te contei aí, não é, Marília, que eu cantei para essa pessoa, foi uma tentativa, claro que isso não chega a ser uma educação sentimental completa, tentei tirar a pessoa desse lugar mais vitimado, mas não vou perdoar, na hora funcionou, depois a análise continuou, foi a música que foi milagre, mas quebra um pouco, não é? Acho que eu posso dizer isso, mas, e eu acho que a música brasileira, a segunda pergunta, não é, não entendi, não lembro se era uma educação social, não lembro, qual era a expressão que não pode... Ela falou de educação sentimental ou trauma social. Ah, então, veja, certamente, a pergunta é tão boa, eu posso falar um pouco mais do que, por exemplo, quando terminou a escravidão, não é, que foi um trauma social gigantesco, 300 anos, pessoas sendo capturadas à força, trazidas no navio no engenheiro Monte, morrendo no caminho, indo para cá, chicoteado, trabalhando, bom, não precisamos contar aqui o horror que foi a escravidão, não é? E quando terminou, ainda por cima, muitos descendentes, quer dizer, os escravos libertos, não tiveram aqui nenhuma reparação, como em alguns lugares dos Estados Unidos, por exemplo, não todos, mas em alguns estados, houve reparação, não é? Eu posso lembrar que é a produtora dos Estados Unidos, que se chama Três Acres e uma Mula, que é, em alguns estados do sul, o que os escravos libertos ganharam para começar a vida, e esse grande cineasta negro, o que ele está dizendo é isso, quer dizer, o nome da minha produtora é, eu sou cineasta por causa daqueles, não é? Então, aqui não houve nada, aqui, o fazendeiro que explorava mil escravos, ele joga 700 na rua e paga um salário de fome para os outros 300, não é? Então, aqui, muita gente, muita gente que não veio para o Brasil, para a cidade, não veio capturada, amarrada, etc, trabalhou debaixo de chicote, devia esse Vila Dasdara, não é? Bom, o Samba não foi daí, isso que é interessante, grande patrimônio do Brasil, talvez o maior patrimônio cultural do Brasil, nasceu porque muitas dessas pessoas, sem ter trabalho, iam para um lugar no Rio de Janeiro, onde aportavam os navios, trazendo carregamentos de sal, então, esse lugar que é na Gamboa, se chamava a Pedra do Sal, não é? E eles iam, ficavam esperando os navios chegarem para carregar, que ele fazia esse trabalho braçal para ganhar uns custões para carregar o sal, e enquanto o navio, enquanto eles esperavam o navio, eles ficavam cantando suas músicas, batucando, fazendo, quer dizer, que é uma coisa muito interessante, quer dizer, desses africanos, ou descendentes de africanos, que nos legaram o nosso maior patrimônio cultural, que é o Samba. E no Samba dessa época, o interessante é o seguinte, no Samba do começo do século XX, já depois também, mas nesses, a quantidade de Samba que elogiam a preguiça, a malandragem, a vadiagem, a bonia, porque esses que trabalharam forçados ali inteiro, eles estavam muito, não era uma coisa política, não era uma atitude de protesto, mas eles elogiavam a vadiagem, é evidente, exaltavam a sua própria capacidade de ser malandres, enfim, isso é assunto para um outro dia. Mas é um assunto ótimo, porque tem um termo, Maria, que eu confesso que me incomoda bastante, e que ele é muito utilizado nos meios que as pessoas se sentem mais sofisticadas, que é eu ouço música de qualidade, não incomoda isso, eu ouço música de qualidade. Se a gente pensar que o Samba é o nosso maior patrimônio, o Samba já foi proibido, inclusive, se a gente fosse pego com um pandeiro na rua, era preso por vadiagem. Então, trazendo essa nossa bagagem para agora, como você enxerga essa demonização das músicas feitas pelos negros, descendentes desses negros, que é o rap, é o funk, e ainda ter essa coisa de que não é uma música de qualidade? Primeiro, quero dizer uma coisa ainda sobre o Samba, que além da imensa qualidade e das letras espetaculares, enfim, mas o Samba traz uma coisa para a música brasileira que as outras músicas não têm, que é a síncopa. A síncopa é essa quebra de ritmo entre uma nota e outra, que é o que faz a gente requebrar com o Samba. Então, você faz... Você não está fazendo... Percebe? Eu não sei explicar muito bem isso, como eu fiz o violão, que me ensinou que é assim, como é uma suspensão no ritmo, entre um compasso e outro, mas isso é daqui. Quer dizer, nessa região, claro que deve ter isso em países africanos, deve ter isso em outros países, mas em relação à música de qualidade, seja mais ou menos, e eu não sou erudita nem nada, mas quem vai dizer que Beethoven não é uma coisa de você tirar os pés do chão mesmo? Samba é o contrário, você fica com os pés do chão e os seus pés te levam, mesmo que você não queira. Tem uma música do Rumo, não sei se do grupo Rumo, que se chama Geraldo, que fala, olha o Geraldo, não quer brincar no carnaval, e o Geraldo sempre fala, que é o Geraldo, que é uma voz, mas não vou, aí os outros continuam, olha o Geraldo, olha só, ele nem sabe, ele já está dentro e não percebe, vem, Geraldo, não vou, aí continua, vem, Geraldo, aí o Geraldo começa assim, não vou, não posso, eu fico envergonhada, fica todo mundo olhando, todo mundo, aí ele já está no samba, todo mundo reparando, todo mundo não secando, não vou, isso é uma qualidade única, não é questão de que é superior ou inferior, é única. Deixa esses bobos aí ficar. Até porque eu penso assim, quando alguém quer gravar o que é música de qualidade, eu costumo perguntar, tá, mas qual é o critério? E geralmente é um critério único, é um critério geralmente muito ligado à complexidade, ou virtuosismo daquele estilo, mas a música é muito mais do que isso, a música ela traz essa, também essa capacidade de contágio rítmico, e que também é extremamente saudável. Não, e também é muito, como é que você pode comparar cartola com churras? Não dá para comparar, não dá para dizer que um é tão, não é que não dá para comparar, porque um é tão melhor do que o outro, é como você não pode comparar abacaxi com chocolate amargo, como é que você vai comparar essas duas coisas? São de ordens muito diferentes, certamente Schubert é divino, e cartola é espetacular, então, até os adjetivos são diferentes. Sim, sim. Essa questão do ritmo, como funciona na psicanálise, pensando que, eu vou tentar parafrasear uma parte de um trecho seu, do Tempo e o Cão, que você fala da brutalidade da relação com o tempo nos dias de hoje. a psicanálise já teve outro ritmo, já teve, lá atrás, eram quatro encontros por semana, quatro sessões por semana, hoje em dia isso não dá mais, como que é essa relação com o ritmo do outro e o seu ritmo também? Olha, Tiago, não sei se eu chamaria isso de ritmo, porque ritmo está, tudo bem, a gente pode chamar assim, o ritmo, o meu ritmo de trabalho, a gente usa a palavra ritmo, não é o que está errado usar a palavra, mas não é a mesma coisa que a gente chama de ritmo na música, porque o ritmo na música é uma pulsação, um tipo de pulsação que pode ter quebras aqui de um jeito ou de outro, da valsa, do samba, do funk, são pulsações diferentes, o ritmo numa análise, ele não é necessariamente pulsante, vamos supor, isso, se você marca quatro vezes por semana, hoje em dia, a grande maioria dos meus pacientes a gente pode fazer uma vez por semana, e mesmo assim, pagando pouco, porque está todo mundo muito duro, e tem ao todo, já tendo mais de 40 pessoas, deve ter umas quatro ou cinco que podem fazer, duas vezes, não só pelo dinheiro, também porque não cabe mais na vida das pessoas, eu nunca tive pacientes de três vezes, eu sou analista há quase 40 anos, eu nunca tive três vezes, por exemplo, de duas já, o que eu faço às vezes, quando a pessoa está muito deprimida, aí eu imprimo esse ritmo, que é isso que eu acho que eu já falei, agora já não lembro se você falou ou não, você vai me ligar três vezes por dia, em hora marcada, não é qualquer hora que você quiser, porque daí vira um samba do creio doido, fica te acordando na madrugada, é assim, vamos marcar que horas para você é bom, nove da manhã, três da tarde, e oito da noite, você vai me ligar, cinco minutos, isso eu inventei do nada, quando eu percebi que na depressão a pessoa entra num pântano, que o tempo não passa, esse compromisso com a analista, e você sabe que as pessoas entram, quando você propõe, entra no pântano, marca o tempo, cria um pequeno ritmo ao longo do dia, deixa de ser essa coisa, de ficar nessa laminha, que você está na cama, e continua na cama, e quando você veja escureceu, pelo menos você pega o telefone, e liga para a sua analista, e depois, quando despertador, se for o caso, pega o telefone e liga de novo, esse ritmo, tem efeitos na função, não é sobre o que a pessoa diz, às vezes a pessoa liga e fala, estou ligando que eu combinei, mas não tenho nada para dizer, e fala, fica mais um pouquinho, ah, tá, pensei hoje, sei lá, meu irmão que manda longe, qualquer coisa, daí a pessoa uma hora fala, não quero mais falar, tá bom, mas então volta a ligar no horário X, né? Essa marcação do tempo, assim, me parece, não é nada de ladroso, mas que ela é muito, ela sustenta o depressivo, desse ponto de vista, de não deixar a função de morte tomar conta, a função de morte, para quem não sabe, não é aquilo que faz a gente querer se matar, mas pode no limite sim, mas é aquilo que faz você tentar ficar no estado de menor esforço, menor perturbação, menor investimento cultural possível, por isso que o Freud chama de função de morte, que é como se tendesse a uma reposição absoluta, que é a morte. Então, no caso da depressão, o analista fica tentando inserir um pouco de pulsação. É muito interessante isso, porque na musicoterapia, o ritmo, ou o pulso, ou o tempo, porque quando eu era baterista profissional, e você atravessa o samba, o pessoal fala, você está fora do tempo, a fora do tempo é muito interessante, parece esse pântano temporal que você se torna, fora do tempo, não tem marcação nenhuma. Ali foi só uma tropeção, ali foi só uma tropeção. É, eu não sabia muito, não. Eu era razoavelmente competente. Mas achei interessante a questão de que, agora, trazendo para a música como fenômeno social, quando a gente faz música em grupo, ou existe acordo rítmico, ou não existe. Isso não é muito. Exatamente. E se não existir, não há música. E tem um fenômeno muito interessante de que os batimentos cardíacos tendem a sincronizar com ritmos externos. Então, quando a gente faz música juntos, os nossos batimentos cardíacos sincronizam. Que legal. É muito legal isso. E eu, lá atrás, quando fui estudar musicoterapia, a minha curiosidade era investigar por que o vínculo com quem eu tocava ficava tão acelerado. Eu ensaiava duas vezes com uma pessoa e já estava falando sobre meu pai. Ah, acelerado nesse sentido. É, acelerar o vínculo. A intimidade era construída com mais rapidez. Como que você... Eu sei que você tem essa experiência da música em grupo e de como isso constrói laços. Como que você enxerga esse fenômeno? Então, isso é você que pode explicar isso. Porque, claro que a música constrói laços pelas próprias libíduas que circulam entre pessoas que estão cantando e tocando junto. Mas também você ouve falar que a banda acabou porque deu uma briga entre fulano e cicrano e aí rompeu tudo e não existe mais o grupo. Então, nada garante também que esses laços sejam... Acho que, não sei se é só a música, vamos dizer, os jogadores de futebol. Quando um time está bem azeitado, está bem... Que o pessoal não precisa nem... Já sabe, olha de canto de ouro, já sabe que o outro vai passar a bola, sei lá o quê. Acho que em muitas coisas que a gente faz juntos, essa... Você usou azeitado? Essa sincronia dos movimentos, essa capacidade de... prever o outro e todos entrarem no mesmo tempo. Mal comparando, porque dali é uma coisa mecânica e forçada, uma linha de montagem exige isso. Não é à toa que também se gera na antiga forma industrial, porque hoje isso é mais raro, quase tudo mais computadorizado, mas claro que muitas coisas ainda precisam de peças sendo manipuladas por humanos. Uma linha de montagem também gera. tanto que a solidariedade entre os operários que surgiu nos anos 70, 80, não é? Os movimentos organizados, os operários, também se formam por causa dessa... Claro, não tem nenhum estudo sobre isso, agora é palpite mesmo. Mas isso de estar junto, trabalhando na mesma máquina de sincronizar os movimentos, não é prazeroso, não é nada. É obrigatório, é a máquina que está impondo o ritmo para você. Mas tem os componentes ali, e um sabe que também não pode furar porque prejudica o outro. Então, eu não acho que isso seja um privilégio da música. Um time de futebol bem harmonizado é uma coisa que você vê aquilo, você não acredita, não é? Sim. Nem o balé Bolshoi se sincroniza tão bem quanto um time quando está... Só que eles estão improvisando, o Bolshoi ensaiou cada movimento. Você gosta de futebol? Futebol, enfim. Oi? Você gosta de futebol? Olha, eu não sou uma pessoa que fica assistindo futebol, né? Mas, às vezes que eu vi futebol em Copa, eu entendi por que o futebol... E vi uma vitória... Eu vi uma vitória do Santos sobre o Corinthians há muito tempo atrás. Eu era corintiana. Qual foi o ano, você deve saber, que o Santos ganhou do Corinthians meio de virada da última hora. O Corinthians era... Enfim... Mais recente, não? Mais ou menos recente. Mais recente que eu digo, para mim, pode ser 15 anos. Não é recente. É um trauma meu é 2002, do Robinho, né? Que deu as pedaladas. É, 15 anos. Eu sou corintiano, né? É, eu era corintiano. Você vê como eu andava com o fim. Durante este jogo... Durante, não é que depois... Durante o jogo, quando eu percebi, eu estava torcendo para o Santos. E o pessoal dizendo, não dá para confiar em mulher. Não é possível, não dá para confiar em mulher. Porque eu comecei a ver, tão bonito que aquele outro time estava fazendo, eu não lembro mais nada. Eu não sei dizer se deu um passe de calcanhar, se deu um carrinho, se deu... Isso tudo, para mim, é muito fascinante, mas eu não domino. Mas... E a coisa do futebol, em que um meio que, de algum jeito, transmite para o outro, ou passa perto... Como é que as coisas acontecem? Como é que as coisas acontecem? Tecnicamente, eu não sei explicar. Então, eu comparo um pouco com o samba. E aí, uma vez, escrevi alguma coisa pequena, dizendo que o fascinante do futebol, o futebol é como a vida. Talvez seja o esporte que mais se parece com a vida. Você pode começar bem. E sem nenhum demérito afundar. Você pode, ninguém esperar nada de você. E você... Brilhar. Você é o time, não estou falando só de um jogador ou outro. E o pior é porque tudo. Quer dizer, você pode fazer tudo direitinho. E no último minuto, por causa de uma falha desse tamaninho, você morre. Você não viu que o outro estava vindo por ali. Pô, você está... Está no empate difícil, mas você está... E no último minuto, acabou. E quando acabou, acabou. Por isso que é que nem a vida. Por isso que eu acho empolgante. Mas não quer dizer que eu fique assistindo. Quando eu assisto, porque alguma coisa me interessou, é sempre empolgante. Mas não posso falar mais do que isso. futebol com a vida. A gente vai transformar o encontro em futebol e psicanálise. Mas sabe o que eu achei interessante? Esse seu termo, a libido circula. Falar que a libido circula é o mesmo que falar que o inconsciente circula ou não? Não. Mas o inconsciente circula? O inconsciente circula. Fala assim. Fala para a gente sobre isso. Puxa. Não é o inconsciente no sentido da minha instância psíquica. Aquilo que está dentro da minha cabeça, o Freud tentou se localizar no cérebro, no inconsciente. Quer dizer, mas aquilo que eu não sei que sei, eu posso transmitir para o outro sem saber. Que legal. E não é transmitir como uma telepatia. Eu não entendo nada de telepatia. Eu até acredito que seja possível, mas não vou me meter nessa seara, porque sou muito ignorante. O Freud tentou, também fez considerações sobre a telepatia. Ele era muito curioso e muito aberto. Mas veja, por que que de vez em quando as pessoas muito apaixonadas sonham uma com a outra estando longe, no mesmo dia, na mesma noite, sonham uma com a outra, alguma coisa que não é tão diferente, não é o mesmo sonho. Mas alguma coisa que quando você vê aqueles sonhos, por quê? Não sei dizer. Por quê? Por que que quando alguém está tentando até te esconder algum pensamento ruim? Não é? Enfim, um estado de desagradável, alguma coisa desagradável. E, de repente, você começa a cantar uma música e a pessoa acha que você está dando uma indireta para ela. E você não sabe por que aquela música surgiu. E a pessoa fala que você está cantando isso. E aí, quando ela se incomoda, daí a coisa acaba se escancarando. Há algo aí que se comunica. O Freud chegou a fazer considerações importantes sobre a telepatia. Ele não investiu nisso. A psicanálise não é sobre isso. Sim. Tem uma pergunta aqui da... Só um minutinho. Da Márcia Barone. Ela pergunta como a psicanálise poderia explicar a questão de certas músicas ouvidas na infância ficarem tão coladas com sentimentos e emoções da infância que, quando a gente envelhece, pode se perder a memória, mas não se esquece a música que se cantava com o pai. Perfeito, Márcia. Eu não estou tão velha assim, mas já perdi algumas pequenas memórias. Mas a música... Eu não sei dizer como. Eu não sei explicar os mecanismos neurológicos. Os mecanismos neurológicos seriam mais pensados. Mas me parece que a memória afetiva é a mais permanente. Eu vou dar um exemplo. E a música, principalmente, porque ela não passa muito pelo superego. O superego que é essa instância que não deixa algumas... Não deixa algumas ideias virem à tona ou reprime uma parte do que você percebeu. Você percebeu uma coisa que não era o que você tinha percebido. E aí você fica com um buraco ali na sua percepção. A música, em geral, é justamente o contrário. Quer dizer, você está com ela na cabeça sem nem saber por quê. E aí, uma hora, você está andando e começa a cantar uma música que está no ritmo do seu passo. Outra hora, você está mexendo a panela e fala... Como é que é? A feijada completa lá, não é? Do Chico. Do Chico. Mulher, você já fez feijoada. Eu não tinha receita com amigos, um dia, numa casa coletiva que a gente morava. Eu fiz feijoada com essa receita. Tudo que ele vai dizendo, não é? Vai cortar um montão de torresmo para temperar. Você vai e vai, e vai, e vai. Então, tem coisas. A música, acho que uma das coisas por que ela nos toma tanto é o prazer que ela nos dá. Ela não fica gravada porque a gente fez um esforço para decorar. Ela fica gravada porque ela é um repertório de prazer. Tem memória que a gente que gosta muito de música esquece todos os letras. Aí depende muito da pessoa, do tipo de cérebro, sei lá o quê. Eu tenho um repertório para 45 dias em cativeiro. E se ouço uma música que eu gosto muito... Isso eu não sei explicar também. Eu gostaria de perguntar para um neurologista. Porque justamente porque eu tenho tanta música, eu decoro muito rápido uma outra. Não é que eu preciso ouvir 15 vezes para decorar. Às vezes na terceira eu já estou cantando lá quase inteira. mas, enfim, também não é nada especial que eu tenho. É uma característica, não é uma... Não sou melhor do que ninguém por causa disso. E talvez seja isso que eu caí no caldeirão quando eu era criança. Então, já sou uma marca pulsional e prazerosa. Da qual meu corpo participa também. Não só minha memória. Boa. E aí eu vou... Oi, desculpa. Não, vou fazer aqui uma conexão desse corpo no jogo com a pergunta da Miriam Steinberg, que é minha colega musicoterapeuta. Como que a psicanálise analisa as multiplicidades da experiência estética? Como que é a relação estética na relação psicanalítica? Puxa, eu não sei responder. Não sei mesmo. Não, não sei. Nunca pensei nisso. Porque você está falando da experiência estética. É diferente de pensar por que você se atrai para uma pessoa ou não para outra. Você pensa que é pura estética e não é. Algum sinal imperceptível de algum reconhecimento entre essas duas pessoas. Mas na questão estética eu não sei responder. Pela psicanálise. Que bonito, não é, falar não sei responder. Eu acho lindo. Se alguém souber, eu gostaria de... Se alguém quiser escrever depois e me mandar, eu gostaria de ter uma dica. Miriam, escreve alguma coisa aqui para a gente sobre a sua hipótese, né? Mas tem a Thais também, eu acho que com outra hipótese. Talvez, se a olhar para a arte, a psicanálise também busque a construção de uma narrativa, os impactos subjetivos da música pulsem, catarse, impossíveis e diferentes ritmos. Que difícil. Não sei se você entende de pulso em catarse. Deixa eu só falar uma coisa sobre a experiência estética do que ela perguntou antes. Porque o que eu estou pensando agora, veja, é improviso mesmo. Por isso que na hora eu vou pegar de santo. Então vamos, Jess. Algumas das experiências estéticas, porque tem tudo, né? Você ouve Schoenberg, não tem nada, aquilo nos perturba, né? Precisa ter muito culto em música para conseguir absorver o que ele está fazendo ali e não ficar o tempo todo, que esquisito, né? Então nem toda música nos leva, assim, na delícia. Mas talvez a experiência estética, o que ela promove de algum jeito, é alguma... Essa palavra é horrível porque hoje em dia é usada para alta culinária. É alguma harmonização dos nossos sentidos. Pensando, por exemplo, numa ópera, em que tem um visual, ou num balé, até gosto mais do que é ópera. Tem um visual bonito e tem um movimento bonito e tem a música. Então vários sentidos diferentes começam a participar disso. E eles se harmonizam porque naquele balé que está ali, tudo está sintetizado naquela dança. E eu acho que isso não é uma explicação de um grande teórico que pode ir mil vezes além do que eu estou indo agora. mas isso harmoniza também os nossos sentidos, né? A escuta, o olhar, às vezes algo de uma experiência de sustenção, a respiração, às vezes você se harmoniza com a música. Isso no caso da música, né? No caso de uma tela, no caso de um livro, que daí é diferente, porque a experiência estética de um poema, por exemplo, só participa, claro, o olhar participa porque ele tem que ver as letras, né? Você lê um poema, não dê leite para o olhar. É mental, né? É coisa mental, como diz o Freud sobre o sexo. Sexo é coisa mental. No poema do Drummond também, é tão bom quanto o sexo. E, no entanto, não está tomando todos os sentidos da gente. Então eu acho que é muito diversificado, a própria experiência estética é muito diversificada. Sim, sim. Falando sobre a escuta, você, há 40 anos, lida com a escuta do outro e a de si, né? No seu processo. Tem muita gente falando de escuta, falam de escuta ativa, que, inclusive, é até uma redundância, né? Porque tem uma definição que eu acho linda, que a escuta é a consciência da audição. Então, a escuta, naturalmente, ela precisa ser consciente e ativa, né? Não precisa ser consciente, desculpe. Não precisa ser consciente. Muitas vezes, não. Ela só está te levando, às vezes, mais o corpo do que a mente, né? Estou dizendo, a consciência não é fundamental no caso da música. Essa consciência que você observa, que sabe o que está se passando. Sim. Mas, no caso de escutar a narrativa do cliente, do paciente, não sei qual é o termo que você prefere, essa consciência é fundamental. Mas nem sempre também é impossível, porque essa atenção, o foco, ele vagueia, né? Então, como é lidar também com o não verbal dentro dessa relação terapêutica? Olha, eu acho que lidar com o não verbal numa relação terapêutica pode ser um pouco abusivo. Porque a pessoa que está ali, ela vai falar o que ela escolhe falar. Mesmo que depois tenha esses lapsos, que são justamente o que ajudam a ser a sua inconsciente, mas ela é ativa na sua fala, né? Se essa pessoa, por exemplo, está respirando muito rápido e eu vejo o peito... Ou se ela... Vamos supor, um homem está falando uma cena e tem uma ereção. Vamos supor, isso nunca me aconteceu, mas vamos supor. Você vai usar isso? Não, né? Isso é dele, isso não é o que ele escolheu te falar. Aconteceu. Ele provavelmente vai se embaraçar, né? Mas isso é dele. Uma pessoa começa a suar muito no divã. Quando sai, o divã está molhado. Você vai falar? Não. Foi o corpo que se manifestou, mas... Não é da sua conta. Você tem que acompanhar o que a pessoa escolheu te falar. Então, claro, eu tive um momento, um encantamento... A minha primeira terapia foi raixiano. Eu achava bacana, porque era para tirar a repressão. Imagina, isso era anos 70. Todo mundo já estava desreprimindo para tudo quanto é lado. Gente. Minha terapia raixiano. Mas, enfim, havia esse encantamento, que daí mexe no corpo, tenta dissolver a coraça. Isso é efeito... Isso acontece na análise, a pessoa ficar mais relaxada, menos fechadinha, menos travadinha, por efeito de desrecalque. Ela não ter tanta coisa que ela não tem acesso, que ela fica assombrada com o que ela está segurando. Eu não acho que o corpo tenha que ter feito. E nem que o analista tenha que ficar muito atento ao corpo. Claro, se o analista homem recebe uma mulher que faz questão de dar um jeito da sala escorregar para ela seduzir, ele pode dizer por que você está querendo me seduzir, ou ele pode ignorar. Talvez tenha feito até melhor. Ela vai perceber que ele não está interessado. Ela pode estar com decote por aqui, pode estar com as pernas de fora, pode fazer caras e bocas, e ele vai interessar só no que ela está falando. Ele não precisa interpretar isso. Tem uma pergunta do João Barreto, a senhora Lilins. A psicanálise tenta trabalhar com o inconsciente. A musicoterapia, através da improvisação, pode promover esse diálogo? Então, eu não conheço musicoterapia. É, eu acho que em outro fórum... O que é que eu consigo mudar de... Oi? Em outro fórum, a gente poderia falar só da musicoterapia. Mas o que você acha da sua experiência a respeito da improvisação? Então, qual é o papel da improvisação? Eu só não vou ignorar a pergunta do João. Eu não conheço musicoterapia, né? Eu imagino que, pelo pouco que eu ouvi falar, então, se eu estiver errada, você também pode desprezar minha resposta. Eu imagino que a musicoterapia, provavelmente... Claro, ela trabalha com a pulsão. Ela pode tirar alguém da depressão. Ao trabalhar com a pulsão que está lá estagnada, que na depressão ela fica levando cada vez mais para aquilo que o Freud chamava de pulsão de morte, diminuindo cada vez mais os investimentos. A musicoterapia puxa para fora algum tipo de investimento pulsional. Agora, em relação à interpretação de conteúdos, eu não tenho a menor ideia. É por isso que eu não vou dar palpite. Mas acho que a música sempre... A improvisação acho que tem um papel importante de modo mais genérico, na capacidade... Não falando de música, não. Falando de improvisação de modo geral. Na capacidade de olhar para o fenômeno no aqui e agora. Lidar com o imprevisto de uma maneira criativa. Eu encaro muito por aí. A capacidade de improvisação... A improvisação, às vezes, na música é entendida como algo meio místico. E quando a gente agora aqui está conversando, muito improviso. E a gente não está inventando nenhuma palavra. Todas as palavras a gente conhece. E várias frases também. Então, a improvisação tem muito a ver com o repertório. Tem muito a ver com resgatar o que você tem de recurso. Claro. Tem a ver com o repertório. Tem a ver com alguma coragem. Alguma ousadia. Tanto na música quanto... Mas na música, em geral, quando se improvisa, é que tem uma harmonia muito grande entre as músicas. Está bem bem isso. Isso a gente vê. De vez em quando você vê um show, ou vê uma gravação, ou a televisão reprisa uma coisa de 1970 e tal. E, de repente, você vê que isso é do pulsional e do inteligente. Não estou dizendo no sentido intelectual. Mas é uma inteligência rítmica que os bons músicos têm. E, de repente, eles não param mais. Tanto no jazz, como no samba. No jazz, isso é muito... O improviso já é quase uma obrigação no bom show do jazz. No ar, os caras soltam os freios e não erram, não dão trombada. Eu acho isso maravilhoso. Eu não sei explicar tecnicamente, o que eu toco de violão não dá para nada. Mas eu imagino que, em termos de prazer de fazer aquilo, a hora que parte para o improviso é um gozo. É um prazer ainda mais intenso do que enquanto você está fazendo tudo certo. Também é uma maravilha fazendo tudo certo. E, de repente, aqueles caras, como dizem, o cavalo pegou o freio nos dentes e foi embora, eles vão embora. Isso acontece no samba também. De repente, o pandeiro enlouquece. E aí os outros tentam ir atrás também. É muito lindo. A gente está chegando num horário meio reta final. E eu queria trazer um assunto. Quero muito te escutar sobre isso. Qual é o limite da escuta do outro? Porque está difícil escutar alguns tipos de argumento. Como que você encara isso? Bom, acho que tem dois tipos de limite. Na psicanálise, no consultório, acho que o limite da escuta é o limite dos pontos cegos do próprio psicanalista. Por isso que os psicanalistas têm que fazer análise, não o tempo todo da vida, mas quando um psicanalista que já fez bastante análise, já está mais em paz com ele mesmo, já tem menos zonas de sombra, embora inconsciente, nunca seja erradicado. Ele se forma de novo, porque você continua recalcando uma coisa aqui, outra ali. Mesmo depois da melhor análise do mundo. Mas tem dois jeitos de você não conseguir escutar. Um jeito é, aquilo pegou num ponto cego seu, então ou você não vê importância, ou te angustiou e você quis introduzir outra coisa para eu não sair daquilo. Isso, enfim, não era para acontecer. Por isso que a gente tem que estar cada vez o mais confortável possível com o seu próprio inconsciente. O outro jeito de não conseguir escutar é, no caso, o paciente perverso. O paciente perverso, às vezes, você manda embora. Porque não era que eu não conseguia escutar no sentido de que eu estava sofrendo demais. Eu estava furiosa com o que eu escutava, mas não era além da minha capacidade. Mas eu não podia mais ser conto-se daquilo. Depois que eu perguntei se ele estava me contando aquilo, porque ele queria mudar. Abuso com criança. E ele disse que não, que ele só queria ficar em paz com aquilo. Aí não é o limite da minha escuta, é o limite da minha vontade de ser analista dessa pessoa. Sim. Agora, a coisa mais difícil de escutar no meu consultório não foi isso. Isso foi, me deu muita... Foi uma pessoa que perdeu um filho pequeno. E eu escutei, evidentemente, mas eu chorava. Não tinha como. Não tinha como. Naquele dia eu percebi que é tão fora do esperado perder um filho que não tem um nome para isso. É inominável. Um filho que perde a mãe é órfão. Um marido, esposa que perde a mulher é de um grupo de uva. Pai, mãe, pai e filho não tem nome. Não tem nome. Nossa, muito bom. Foi o limite da minha escuta. Foi o limite da minha escuta, Nelson. Quais são as músicas hoje que te confortam nesses tempos sombrios? E recuperando o Brett, que fala Cantaremos em tempos sombrios? Alguma coisa assim? Sim, cantaremos sobre os tempos sombrios. Quais são as músicas que te confortam hoje? Bom, eu não fico escolhendo, não sei dizer. A primeira que me ocorreu agora foi o Vai Passar do Chico, né? Vai passar. Passa o meu correu já. Se eu parar, não acho que é a hora de ficar parando para pensar, mas, na verdade, sinceramente, qualquer música me conforta. Acho que a palavra não é bem conforta. Qualquer música me alegra. me tira de algum estado mais chato, mais valorável, mas vai passar. Veio agora, assim, um... Porque ele fala que é o samba que vai passar, etc. Mas ele está falando do judio, do fim da ditadura. Sim, sim. E veio essa. Eu lembrei de Apesar de Você. Ah, de você. Claro. Eu estava tentando lembrar. Mas tinha uma outra, mas, claro, Apesar de Você. Apesar de Você, amanhã há de ser outro dia. E será, né, Maria? Será, não é? Será, lula lá. Não sei se pode. Opa, opa. Tá bom. Maria, foi um prazer enorme estar aqui com você, conversando sobre duas ciências e artes tão necessárias para a nossa vida e para a nossa construção dos tais avanços civilizatórios. Então, então... Muito obrigada, Tiago. Acho que as duas me querem ritmo e improviso. Ritmo e improviso. Sim, cada vez mais. Também tem que improvisar. Teremos que improvisar, né? E também a gente vai ter que buscar nossos recursos, né? O que a gente tem de recurso para enfrentar algumas coisas. Mas eu quero agradecer muito a sua generosidade e, se possível, ler mais duas perguntas para você aqui. Tem uma que citou... A Maria Caldeirão, de novo, citou o Tati aqui, então eu quero ver o que é o Tati. Além do racismo, classismo, etc., tem também uma ignorância em relação à forma da canção destrinchada por Luiz Tati, né? E faz com que muitos músicos não percebam o rap e o funk como música. Tá. É uma contribuição da Marília, porque a Marília é música, né? Também é psicanalista principiante, mas a Marília toca. E muito bem. Foi de um grupo maravilhoso, que tocava muito bem. E era um espanto, assim. Então, Marília, dá o nome do seu grupo que eu esqueci agora. Escreve aí para nós. Isso, escreve aí para nós. E eu estava quase esquecendo. Você está para gravar um disco, não é isso? Fiquei sabendo. É Marília? Você, Maria Rita, que é o... Eu gravar um disco? Você não vai gravar? Me contaram. Você não confundiu com a filha da Relis Regina, não? Não, não. Me contaram, mas está bom. O seu disco é com música de Kindle. Não, o que quiser, é uma coisa de fogueira. Às vezes eu tenho vontade de fazer isso, mas vai ser uma coisa caseira, não vai ser... Ah, é? Para ajudar o padre Júlio Lancelotti, não tem uma conversa dessa, de uma articulação com o padre Júlio Lancelotti? Gravar um disco com o padre Júlio Lancelotti? Não, com ele não, para ele. Eu acho que o seu produtor ainda está só na questão do desejo. Foi o desejo dele, então. Tá bom, pode ser. Ainda está na fantasia. E ele é um cara da música também. É, eu sei. Estou sabendo. O Miriam, você ia fazer outra coisa? Não, tinha outra. Tinha mais uma aqui, muito boa. Daniela Matias, a música que aponta a questão central do trauma não pode ser um ponto de apoio, discussão e reflexão no tratamento? Pode, eu não acho, quer dizer, claro que pode. Assim como eu cantei essa música do Dona Irmã e Lara, mas eu não consigo imaginar uma música que aponte para a questão central do antemônio. Não é? Não consigo imaginar. Porque o trauma é aquilo que rompe com a nossa teia protetora de defesas psíquicas, não é? E mais ou menos invade o aparelho psíquico de uma maneira que o aparelho psíquico não consegue acolher aquilo, não consegue simbolizar, não consegue fazer, como dizia o Freud, energia ligada ali. Então atinge o corpo desorganiza a mente. Eu não consigo fazer uma relação entre isso e música. E de certa forma, é ao contrário, a música organiza a pulsão. A música, mesmo para quem está deprimido, às vezes a pessoa está muito deprimida, ela não consegue ouvir a música. Mas ela entra convocando a pulsão, mas de uma forma organizada, com um ritmo que é uma forma organizada de organizar a pulsão. E o trauma não, o trauma desorganiza. Então eu não consigo ver essa ligação. Eu estou pensando aqui... A pergunta é boa, mas eu não... Sim. Eu estou pensando, se a Daniela não quis dizer, de uma pessoa associar uma memória de um evento traumático, ou de uma fase traumática e escutar aquela música e elaborar a memória afetiva que essa música traz sobre aquela época, se isso não pode ser usado como apoio dentro do processo. Eu entendi dessa forma. Sim, se a pessoa conseguir... Aí eu digo assim, não dá para dizer que isso é uma técnica. Dá para dizer que, em uma análise, uma pessoa, evocar uma música, e aquela música está muito ligada a uma situação traumática. Dá para o analista trabalhar com isso? Dá. Não sei dizer como, não sei dizer qual seria a receita. Começar a destrinchar a letra. Não sei, não sei. Me parece muito distante da minha experiência. Não estou dizendo que a ideia é ruim, mas, assim como tem essa outra de ter cantado uma coisa com uma pessoa que estava toda indignada e querendo matar o ex que eu cantei a Dona Nivônia Lara, mas nunca aconteceu isso. Então, eu não consigo ter uma reflexão sobre isso. E, para fechar, resgatando o que você falou anteriormente, sobre a função da memória afetiva na aprendizagem. Eu entendi dessa forma, na função da memória afetiva para consolidar memórias durante a vida. Porque a gente lembra desse... Como que foi o termo? Do poço de prazer, ou um reservatório de prazer, que a música também é. A psicoterapia ou a psicanálise raramente é associada como um processo de aprendizagem no senso comum. Para você, é um processo de aprendizagem? Não. É um processo de desaprendizagem. De desaprendizagem. Quer dizer, você tem que desfazer um monte de ideias, impressões, jeitos de agir, sintomas. E depois você vai inventar. Psicanálise não ensina nada. É você que vai se surpreender de perceber que você descobriu o que botar no lugar daquilo que você desmontou. Quanto menos o psicanalista achar que ele pode ensinar... De vez em quando eu dou uns palpites, mas é errado. Eu sei, eu sei. Às vezes é insistível. Mas mesmo sem ensinar... Mas mesmo sem ensinar... É desaprender, não é aprender. Mas o paciente não aprende? O paciente não aprende... Sim, mas acho que não. Você aprende sobre si. Você descobre. Quem aprende? Você descobre sobre si. Você se torna mais íntima daquilo que você queria ignorar. Eu não considero isso... Eu não faria a equivalência com uma aprendizagem. Aprendizagem é outro processo. Exige o outro. Exige alguma coisa que se fixa. Saber ler as coisas. Isso se fixa. Não é uma coisa que cada dia você tem que descobrir de novo. Saber as alterações básicas. Vai se automatizando. A psicanálise mais tenta... É por via de levário. Como dizia o Freud... É por via de tirar e não por via de pôr. E o que a pessoa vai pôr ali no lugar? Que ficou livre. Depois que ela desmontou uma fantasia ruim. Que ela conseguiu diminuir a angústia. Que ela deixou de trabalhar tanto para ser... Aquele dia do papai dando a mãe. E daí dá um pouco de um vazio. O que ela vai pôr ali não é algo que ela aprende. Ela vai ter que arriscar depois pelo caminho dela. Não deixa de ter risco. Vai ter que improvisar. Vai ter que improvisar. De acordo com o desejo. Quer dizer... E sempre tendo risco de se quebrar a cara. De não dar certo. De levar um pé na bunda. Quando se trata de postar no amor. Maria, muito obrigado novamente. Foi um privilégio conversar com você. Por essa... Eu acho que hora e pouco. Agradeço muito o convite do Sesc. É um prazer sempre trabalhar em parceria com o Sesc. E, Laura, estamos encerrando por aqui. Obrigado a todos que mandaram as perguntas. A você, as perguntas das pessoas. Que eu não notei os nomes de todo mundo, mas foram todas muito boas. Agradeço a Vânia, que está fazendo com que muito mais gente possa participar. E ao Sesc. Evidentemente, o Sesc é uma... Eu tenho um programa de entrevistas de rádio. Numa rádio online. Entrevistei muita gente já. Muitas. Comecei com a Dade, em 2018, eu acho. Fui entrevistando em 2017. E entrevistei uma das pessoas que eu entrevistei. Foi o Danilo Santos Miranda. Para ele contar que essa instituição civilizatória no Brasil, que são os Sesc, é uma coisa espetacular. O que seria do Brasil sem o Sesc? Pelo menos um degrau abaixo. E civilizatório não quer dizer de quem vai lá botar a perna em índio. Não é isso que é civilizatório. É abrir laços produtivos, criativos, novos, espaços, atividades, aprendizados, enfim. Viva o Sesc. Civilizatório, mas não catequizador, não é? Não, não. Civilizatório no sentido de permitir o nosso convívio comum. Sim. Permitir formas cada vez mais ricas de convívio. Então, muito obrigado a todos. E a Bárbara do Bolsonaro. Fala de novo, eu não ouvi. Você acha que é abaixo Bolsonaro? Abaixo Bolsonaro. Gente, obrigado a todos. Abraço para todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, Maria. Obrigado, Sesc. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. Obrigado.